O regime sírio negra estar envolvido no mais recente ataque com gás de cloro num bairro da cidade de Alepo, controlado pelos rebeldes. É desta forma que Damasco responde às acusações do Observatório Sírio dos Direitos Humanos, que responsabiliza as forças governamentais pelo ataque desta terça-feira e que provocou pelo menos o morto. As bombas com gás de cloro provocaram uma grande destruição. Várias pessoas ficaram sufocadas, entre elas várias crianças. Nesta área há muitos civis, mas não bases militares. No total foram registados cerca de 70 casos de asfixia. O químico prevido no uso de armas ao abrigo da Convenção sobre Armas Químicas pode levar à morte. A Comissão Independente de Inquérito sobre a Síria garante que já está a investigar este e outros casos. Recebemos informações de fonte segura sobre a utilização de gás de cloro em Sheikh Massoud, um bairro na cidade de Alepo, relativas a 5 de abril, quando várias pessoas foram transportadas para o hospital com sintomas de inalação deste gás. Estamos também a investigar a alegada utilização de armas químicas relativas ao mês de agosto. O Inquérito das Nações Unidas concluiu em agosto que o regime sírio já tinha utilizado gás de cloro em dois outros ataques, um em 2014 e outro no ano passado. O Inquérito das Nações Unidas concluiu em agosto que o regime sírio já tinha utilizado gás de cloro em dois outros ataques,